É dia de treino aqui na pista do Autódromo de Goiânia. No domingo, mais de 300 ciclistas vão se reunir para uma prova muito importante. É o Fernando Bicicletas, o desafio de 100 quilômetros. Luizinho já é um velho conhecido dos amantes do ciclismo. Ele conta como o evento é importante, especialmente para a saúde dos competidores. O ciclismo é infinito, as benefitorias dele. O ciclismo te dá um prazer enorme de pedalar, tanto no asfalto quanto na terra. Define a musculatura, queima suas calorias, queima a barriguinha. E o que a pessoa está sempre de bem quem pedala. Davi já é ciclista experiente e vem de outras provas como esta. Uma prova eu fiz primeira, a outra eu fiz sexta, resistência para a Bela Vista, e foi bom. Mais de 300 ciclistas vão competir no próximo domingo. Rogério conta que a preparação para a prova começa há pelo menos um ano antes. E é só elogios para o esporte. A gente se prepara o ano todo, né? E quando vai antecedendo aí uns 15 dias aí, a gente foca mais ainda nos treinamentos para chegar bem na corrida. Fazer o melhor possível, né? E o que é que mudou na sua vida depois que você arrumou essa companheira aqui? Menos 28 quilos na balança. Olha! Há três anos não tomo mais remédio de pressão. Eu tomava remédio de pressão regularmente há seis anos. Então tem três anos que eu eliminei isso aí. Eu quero convidar todos para que possam vir ao autódromo domingo de manhã, no domingo de Páscoa, para assistir um excelente espetáculo do ciclismo do Goiânia. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma